Se a guerra for declarada Se acabar com a explosão de sal Se aliste, meu camarada A gente vai salvar o nosso carnaval Vai ter batalha de bom partido A colombina na cruz vermelha Vai ter centelha na pátrica Na rajada de tamborim A melingrosa mandando bala O mestre estava urbando Europa A tropa do general Na banda dançando o samba em Berlim Se a guerra for declarada Rapaziada ganha na moral Se aliste, meu camarada A gente vai salvar o nosso carnaval Se a guerra for declarada Em pleno domínio de carnaval Verás que o frio não foge à luta Brasil tem fruta O teu pessoal Se a guerra for declarada Se a guerra for declarada Se aliste, meu camarada Se aliste, meu camarada A gente vai salvar o nosso carnaval Vai ter batalha de bom partido A colombina na cruz vermelha Vai ter centelha na pátrica Da rajada de tamborim A melingrosa mandando bala O mestre estava urbando Europa A tropa do general Na banda dançando o samba em Berlim Se a guerra for declarada Rapaziada ganha na moral Se aliste, meu camarada A gente vai salvar o nosso carnaval A gente vai salvar o nosso carnaval Amém.